Um homem teria sido visitado por seres de outro planeta e recebeu informações para a construção de uma máquina misteriosa. Mas faltando poucos dias para a conclusão da construção dessa máquina, ele faleceu repentinamente e os seus projetos foram levados. Hoje vamos falar sobre George Van Tessel e a criação do Integraton. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos uma interação sua com o nosso conteúdo. Pode ser através de um comentário dizendo se já conhecia esse caso, detalhes que eu não comentar, ou até mesmo sugerindo temas para futuros vídeos. Todas as sugestões são consideradas para um futuro vídeo. Com essa interação, o YouTube vai perceber que você gosta do nosso conteúdo e vai sempre te mostrar os próximos vídeos. Se ainda não é inscrito, se inscreva. E se quiser ajudar de uma outra forma, financeiramente, você pode se tornar membro do canal. Existe mais de um nível disponível. No nível perito, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso também antecipado ao conteúdo. E existe também a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Sobre a história de hoje, ela se passa no deserto de Mojave, que abrange parte do sudeste do estado da Califórnia e sudoeste do estado de Nevada, Estados Unidos. Se estendendo também a pequenas partes do Arizona e Utah. Esse deserto, junto com outros como o de Sonora, Chihuahua e Grambazin, formam o maior deserto norte-americano, sendo o Mojave o mais seco e considerado o mais perigoso devido à zona do Vale da Morte, que se acredita ser o local mais quente da Terra, onde já foi registrado um recorde de temperatura de 56,7 graus, a mais alta temperatura do ar ambiente já registrado em toda a superfície. No deserto de Mojave, encontra-se o principal elemento do nosso assunto de hoje, a Giant Rock, ou a Pedra Gigante. Uma enorme pedra de quartzo, com mais de 540 metros quadrados, com uma altura de cerca de 7 andares, pesando mais de 25 mil toneladas. Ela é considerada a maior pedra independente do mundo e está localizada perto da cidade de Londres, na Califórnia. A Giant Rock, antigamente, era reverenciada por nativos americanos da região, como os povos Mojave, Serrano e Chemewewe, que consideravam o local sagrado. Esses povos realizavam cerimônias espirituais ao redor da rocha e ela era tão especial para eles, que apenas o chefe da tribo tinha permissão de se aproximar da rocha e tocá-la. Nessas cerimônias, eles buscavam comungar os espíritos, conhecidos como o povo da rocha, reforçando a conexão espiritual com o local. Essa mística em torno da Giant Rock continuou a alimentar histórias e teorias ao longo dos anos, especialmente quando se ligam a eventos misteriosos que vamos comentar hoje. Depois da invasão dos conquistadores, o local gradativamente passou a ser abandonado pelas tribos e, embora ainda fosse considerada uma terra sagrada, ele não era mais frequentado pelos povos indígenas. Quando foi em 1931, um homem decidiu se aproximar dessa rocha, Frank M. Kritzer. Esse Frank, na verdade, ele nasceu na Alemanha em 1885, porém, ele foi para a Califórnia para tentar ganhar a vida como garimpeiro. Ele também chegou a trabalhar como funcionário de uma empresa que fazia a construção de estradas, inclusive nas imediações do deserto de Mojave. E ele alegou que foi nessa época que ele se deparou com grandes túneis subterrâneos interligados, os quais ele descreveu como sendo revestidos de vidro, que passavam, segundo ele, pela região abaixo da Giant Rock. Embora não fique claro, o que se entende é que ele estava dentro de alguma mina ou que fazia algum tipo de serviço na parte de baixo dessas supostas entradas e assim ele teria encontrado esses túneis. Entretanto, não fica muito claro como foi esse momento em que ele se deparou com esses túneis protegidos com vidro, supostamente. Mas o Frank, ele praticamente na época invadiu essa área porque ele começou a construir ali nas imediações da Giant Rock uma casa perto da parte baixa da rocha. Era uma casa composta inicialmente por dois cômodos de 24 por 36. Enquanto ele ainda estava construindo, ele já entrou com uma declaração de mineração e depois de posse sobre aquele terreno. Mais tarde, essa posse foi então concedida para ele. Após concluída a habitação subterrânea, ela tinha escadas de pedra talhadas à mão, uma sala de estar bem ventilada, tinha cozinha, quarto, um sistema de captação de água e ela era tão bem climatizada que, embora o deserto fosse extremamente quente, os cômodos da casa ficavam em temperaturas entre 27 graus e 13 durante o ano todo. O Frank, ele era descrito como um homem estranho, porém sociável. Quando recebia visitas, ele servia panquecas alemãs e é dito que ele sempre tinha caixas de dinamite espalhadas pela sua sala, onde ele inclusive se sentava ou apoiava os pés. É dito que esse material era o que ele usava para ajudá-lo a expandir os seus projetos de ocupação local. Nas proximidades, ele construiu também um pequeno aeroporto, que ele chamou de aeroporto Giant Rock, que era usado para receber algumas mercadorias. O Frank contava para todos que algo estranho acontecia em torno dessa pedra. Segundo ele, ele costumava ouvir um som de estática, como se fosse um barulho de um rádio fora de sintonia, que parecia vir debaixo da Giant Rock. Ele chegou até a construir uma antena para poder tentar captar e identificar essa frequência. E ele também dizia que a rocha produzia e transmitia algum tipo de energia. E isso era tão instável que ele disse que ele mesmo às vezes ficava energizado, onde ele podia carregar uma bateria e uma lanterna só de colocá-las debaixo do seu travesseiro enquanto ele dormia. No dia 25 de julho de 1942, três xerifes de um local próximo chamado Riverside invadiram a casa do Frank. Eles tinham recebido denúncias de que o Frank estava roubando materiais explosivos. Isso, essa denúncia, junto com o fato dele ter instalado uma antena e ser de origem alemã, fez com que alguns acreditassem que ele era um espião. E por isso eles foram até lá com a intenção de prendê-lo. Lembrando que na época era bem quando estava acontecendo a segunda guerra. Então, por isso ele foi confundido com um espião. Nunca ficou muito claro exatamente o que aconteceu depois que os xerifes invadiram a casa. Mas em poucos momentos depois, todos os explosivos que o Frank tinha na residência acabaram sendo ativados. Alguns dizem que foram ativados por ele mesmo, outros dizem que foram ativados pelos oficiais. Mas isso teria gerado uma explosão que feriu os três oficiais e acabou tirando a vida do Frank, que tinha 56 anos. Algum tempo depois, os materiais explosivos que as denúncias diziam que o Frank tinha roubado foram encontrados no Monumento Nacional Joshua Tree. Ficando claro que ele não tinha nenhuma ligação com esse roubo. Era um homem inocente. Mas essa não é a única questão tanto quanto estranha e misteriosa que aconteceu em torno dessa Giant Rock. Enquanto o Frank ainda estava vivo, um dos homens que o visitava era um homem chamado George Van Tassel. Pois o tio desse George financiava a escavação do Frank para achar novamente os supostos túneis de vidro que ele alegou ter visto uma vez. Algumas fontes variam e dizem que o Frank, na verdade, teve problemas com o carro, acabou entrando em uma loja para consertar o veículo. E foi lá que ele conheceu o George, que era mecânico. E depois disso eles ficaram muito amigos, tanto que o George teria levado alimentos para o Frank quando ele precisava durante um período. E depois disso o George o visitou com frequência e eles passavam horas conversando e compartilhando ideias. Mas enfim, o George era um homem muito conceituado na comunidade porque ele se tornou mecânico de aeronaves e inspetor de voo. Ele trabalhou para várias companhias muito importantes. Depois que o Frank faleceu dessa maneira na explosão na sua própria casa, o George continuou a visitar a Giant Rock. Três anos depois desse acontecimento, ele acabou então solicitando uma licença para o Bureaux of Land Management. Para que ele pudesse operar o aeroporto Giant Rock e também administrar a propriedade, já que o único dono que não tinha herdeiros faleceu. Em 1947, essa permissão foi aprovada. O George então decidiu abandonar a sua profissão e se mudou com a sua esposa, a Eva e suas três filhas para Giant Rock. Eles administravam o aeroporto, que raramente tinha movimento, e um pequeno restaurante e café chamado Come On Inn, que era popular entre os habitantes locais por conta do delicioso hambúrguer e da torta de maçã que a Eva fazia. No início de 1950, o George passou também a organizar ali na região sessões de meditação. Isso acontecia nas noites de sexta-feira, dentro dos antigos túneis de escavação subterrâneas que o Frank tinha feito. E durante um desses encontros de canalização, ele alegou que recebeu uma comunicação telepática, que na época ele chamou de transferência de pensamento, que segundo ele, eram originários de um grupo de seres de fora da Terra. E isso teria sido um primeiro contato com criaturas que até então ele não conhecia. A primeira transmissão psíquica teria acontecido em 6 de janeiro de 1952, por um ser que se apresentou dizendo que era Lutbun, um comandante sênior da primeira onda de patrulha planetária do reino de Char. Esse ser teria tentado lhe transmitir conhecimento e ensinamentos para melhorar a vida. Em 18 de julho desse mesmo ano, ele foi contatado por um outro ser, dessa vez identificado como Ashtar Sheran, que enviou um recado dizendo que eles são uma organização que teria sido formada para tentar salvar a humanidade de si mesmo. Porque os humanos haviam aprendido a explodir um átomo e de forma repugnante isso foi usado para destruição. O Ashtar afirmou que estavam preocupados com as tentativas de explodir também o elemento hidrogênio, pois era um elemento perigoso. Quando foi em 24 de agosto de 1953, o George diz que estava dormindo do lado de fora da sua casa, que era algo que ele costumeiramente fazia, era uma espécie de um acampamento ao ar livre. Quando por volta das duas da manhã, ele foi acordado por um homem, e a princípio, ele achou que era alguém que estivesse com problemas no veículo, ou estava precisando de ajuda, algo que realmente poderia acontecer na região, que era um deserto, mas tinha uma estrada próxima. Mas assim que ele se levantou, ele observou que havia um grande objeto pairando sobre o solo, e imediatamente ele entendeu que aquele homem era algo de outro planeta. Ele diz que esse objeto, que estava próximo, era em forma discoidal, com cerca de 10 metros de diâmetro e 6 metros de altura. O ser tinha uma aparência humana comum, com cabelos loiros e longos, olhos claros, uma estatura mediana, uma pele branca, e ele se apresentou como Solgonda, afirmando que era membro do Conselho das Sete Luzes. E ele convidou o George para entrar naquele objeto voador. George aceitou e disse que ele foi teletransportado para dentro. Lá, ele encontrou mais três seres que também eram masculinos e diziam ter mais de 700 anos de idade. Eles mostraram para o George toda a instrumentação daquele objeto voador, os recursos que eles tinham, e toda essa comunicação foi feita sempre de maneira telepática. Dentro desse primeiro contato físico, ele diz que canalizou vários outros seres, além do Ashtar Sheran, e esses outros seres se identificaram como Klaatu, Loktopar, Singba e Totalmon, e todos passavam mensagens e conhecimentos sobre a humanidade para ele. Essas experiências e mensagens que ele vivenciou, ele acabou compilando e transformando em livros. Os títulos são A Road, A Flying Saucer, de 1955, o outro é Into This World and Out Again, de 1956, The Council of Seven Lights, de 1958, e Religion and Science Merged, When Stars Look Down. Esse último, ele chegou a postular, inclusive, que Maria, mãe de Jesus Cristo, seria um ser de outro planeta que se ofereceu por meio de designação para dar a luz a Jesus na Terra, que para eles, na verdade, se chamava Shen, e que os dois faziam parte da raça Adâmica, que eram seres especiais de uma pura criação divina. Ele também afirmava que os três reis magos na história do nascimento de Cristo também seriam visitantes interplanetários e que seguiram, na verdade, uma espaçonave até onde Jesus teria nascido, o que acabou ficando conhecido como a Estrela de Belém. No livro, o Jorge também dá mais detalhes sobre palavras que foram mal interpretadas e faz também as suas próprias interpretações do Novo e Velho Testamento. Com tudo isso, o Jorge passou a realizar convenções sobre ufologia, ali mesmo, do lado da Giant Rock. No seu auge, ele chegou a atrair cerca de 12 mil participantes de todo o mundo que viajavam só para ouvi-lo contar sobre seus contatos e as mensagens que ele havia recebido. A palavra dele acabou se espalhando rapidamente, ele apareceu em mais de 400 programas de rádio e televisão, deu mais de 290 palestras. Em conjunto com a convenção, ele lançou o Ministério da Sabedoria Universal, que é uma organização sem fins lucrativos, isso aconteceu em 1958, eles se dedicavam a pesquisas religiosas e científicas. Mas talvez o feito mais enigmático do Jorge tenha sido o chamado Integraton. O Jorge alegou que depois de agosto de 1953, todas as outras vezes que ele esteve em contato com esses seres, sendo telepaticamente ou fisicamente, eles lhe haviam informado que um dos problemas da humanidade era que os humanos envelhecem muito rápido, antes mesmo de conseguirem ter um melhor entendimento sobre a vida. Sendo assim, ele recebeu instruções para construir uma máquina que ajuda a rejuvenescer o tecido celular humano, recebendo o nome de Integraton. Ele começou então a construir essa máquina em 1954, a 5 quilômetros ao sul da Giant Rock. A máquina conta com uma estrutura de madeira em formato abobadado, de 16 lados, com 12 metros de altura e 17 de diâmetro. Tinha um núcleo central de concreto, pesando uma tonelada, que mantém toda a estrutura fixa no local. Ele também tinha um fio de cobre que emanava do núcleo de forma espiral para fora, envolvendo toda a estrutura. 64 coletores de alumínio, tudo isso porque foi projetada para atuar como um enorme capacitor e coletar 50 mil volts de eletricidade estática do ar e carregar nos corpos das pessoas. Essa máquina era como uma máquina do tempo, mas não para viajar no tempo e para o futuro ou passado, e sim para transcender os efeitos do tempo, revertendo os estados da idade no corpo humano. Todo o plano arquitetônico foi elaborado por um homem chamado Peyton Haas, um arquiteto, e ele mais tarde confessou que teria ouvido pessoalmente vozes que pertenciam a outros seres do espaço saírem da boca do George, como se ele canalizasse essas mensagens. Ele percebia que não era o George que supostamente estava dando essas informações de como projetar essa máquina. Ao todo, o Integraton teve um custo de mais de 200 mil dólares e contou com doações de pessoas de todo o mundo devotos às crenças do George. Depois que ficasse pronta, bastaria a pessoa entrar por uma porta, andar em uma rota de 270 graus, e isso faria com que o indivíduo fosse exposto a vibrações eletromagnéticas rejuvenescedoras e ao sair pela outra porta, ele estaria cerca de 30% mais novo e todos estavam ansiosos para que o projeto fosse concluído. Quando foi em 9 de fevereiro de 1978, o George estava se preparando para participar de um programa onde ele iria anunciar que 94% do seu projeto já estava concluído. No entanto, antes de conseguir fazer o anúncio, ele repentinamente faleceu, supostamente, por um ataque cardíaco. Esse caso do seu falecimento chamou a atenção por algumas razões. Uma delas é o fato de que, estranhamente, o George, depois de socorrido, ele foi cremado antes mesmo dos seus familiares serem informados sobre a sua morte. Esse detalhe levantou suspeitas sobre as circunstâncias do seu falecimento, o que gerou teorias e controvérsias alimentando especulações sobre possíveis conspirações por trás da sua morte súbita. A família e os vizinhos do George afirmaram que, logo após o seu falecimento, agentes do governo americano e militares invadiram a sua casa, levaram todos os seus projetos, diários, registros relacionados ao Integraton, o misterioso dispositivo que ele estava desenvolvendo, e devido à apreensão desses documentos, o projeto nunca pôde ser concluído. Isso alimentou ainda mais as teorias de conspiração em torno do fim do George, com muitos acreditando que ele foi, na verdade, eliminado por alguém. A especulação sugere também que o governo teria roubado suas anotações para desenvolver a tecnologia do Integraton com fins militares, deixando um legado de mistério e intriga em torno do falecimento e do trabalho do George. E essas alegações e teorias refletem as tensões da época em que mistérios envolvendo ciência e o governo frequentemente geravam especulações sobre a ocultação de tecnologias avançadas e o seu uso secreto. Coincidentemente, o caso do George foi comparado a ser semelhante ao trabalho da máquina de bobinas do Nikola Tesla, o qual também alegou ter sido contatado por seres de outro planeta e também teve seu projeto roubado pelo governo depois do seu falecimento. Nos anos seguintes, a esposa do George chegou a alugar o local para vários inquilinos, incluindo uma equipe que tinha planos de transformá-lo em uma discoteca, mas isso não deu certo. Após isso, a estrutura ficou em desuso até que um casal decidiu comprar em 1987 por 50 mil dólares. No ano 2000, três irmãs compraram a cúpula e restauraram cuidadosamente todo o terreno. Nessa época, um outro evento misterioso envolvendo o lugar aconteceu. Uma mulher chamada Sri Nadevi, conhecida como Matadi, era uma professora espiritual e fundadora do Eagle Wings of Enlightenment, um centro com sede em Los Angeles que se dedicava à paz mundial e à não violência. No ano 2000, a Sri teria recebido orientações espirituais de que a pedra, a Giant Rock, estava sendo espiritualmente negligenciada e que a terra passaria por uma revolta violenta a menos que eles intervissem. Então, ela reuniu um grupo de devotos e juntos eles foram até a Giant Rock para praticar um ritual. Entre os dias 19 e 20 de fevereiro do ano 2000, esse grupo ficou instalado ao redor da Giant Rock em torno de uma fogueira e do pôr do sol até as três e meia da manhã, eles ficaram dançando até a última pessoa cair exausta, o que concluía o ritual. Logo em seguida, caiu uma chuva leve e horas depois, a Giant Rock se rachou. Um pedaço referente a um oitavo se quebrou, deixando à mostra sua parte interna, inteiramente branca. A Sri afirmou que isso significava que a Mãe Terra estava abrindo os braços e introduziu o coração para o mundo. E esse episódio acabou trazendo mais enigma para as estranhas histórias envolvendo a Giant Rock, embora há quem afirme que na verdade ela se quebrou devido a um terremoto de magnitude 4,4 que ocorreu a 133 km de distância. Embora o Integraton não esteja sendo usado como planejado pelo George, o local acabou sendo transformado em um destino turístico, recebendo mais de 20 a 30 mil visitantes todos os anos. E por uma taxa, a pessoa pode passar por uma sessão imersiva de banho de som realizadas com tigelas especiais de quartzo branco de tamanhos variados que produzem frequências sonoras, harmônicas que se acredita poder curar doenças e trazer um estado meditativo profundo na mente. George Van Tassel não teria sido o único contatado naquela região. existem outros casos como o de George Adamski que também teve um contato com um ser chamado Orton nessa mesma época dos contatos do George. Um outro contato que tem conexão é o de Truman Baton ocorrido em 1954 onde ele afirma que foi levado por seres e ele teria recebido avisos e conhecimentos muito parecidos com o de George Van Tassel. É interessante salientar também que a localização da Giant Rock está dentro de uma região chamada de Paralelo 37 conhecida popularmente como Rota UFO considerada a rota mais ativa com vários relatos ufológicos passando inclusive por Roswell, Utah onde fica o rancho Skinwalker e supostas bases militares secretas como a base de Dut que já falamos aqui no canal e também a área 51. Em decorrência a isso alguns pesquisadores especulam que o Frank muito antes do George poderia estar perto de algum tipo de base subterrânea secreta e por isso ele ouvia estranhos barulhos em torno da rocha. Também se acredita que seja exatamente por isso que o George tenha conseguido manter o contato com tanta frequência com seres extraterrestres e assim o local foi escolhido para o Integraton ser construído devido a toda essa energia que se tem no local. As informações mais atuais que se tem sobre o lugar é que em 21 de fevereiro de 2004 uma mulher acabou invadindo o local e ela usou um spray vermelho pintando toda a pedra e alegou que isso era uma intervenção artística essa mulher não foi identificada atualmente a tinta vermelha já não é mais visível porém por falta de preservação local a pedra atualmente conta com várias pichações desenhos marcas de queimaduras de fogueiras que foram acesas muito perto. Em 2019 uma parceria com o Museu da Natureza High Desert de Yucca Valley financiado pela California Humanities iria reunir especialistas com a finalidade de investigar todos os mistérios que envolvem a Giant Rock mas não temos mais detalhes sobre isso. Obrigado por assistir até aqui por enquanto é só e até mais.